O Departamento de Futebol do Vasco aprova o nome e a Comissão Técnica falará com Paulo Brax nos próximos dias. Aqui é o Jorge, sempre trazendo para você tudo o que acontece no Vasco. Antes da notícia. Curta o vídeo e se inscreva no canal para saber tudo sobre o Vasco em tempo real. Fagundez é uma das grandes promessas do Uruguai. O meio campista tem apenas 22 anos e é considerado uma das joias do Uruguai. É um clássico camisa 10 com visão de jogo e alta capacidade de fingir companheiros. Ele consegue entrar no espaço e marcar gols. Além de tudo isso, ele preenche um perfil que agrada a 777, um jovem com potencial de crescimento no futebol que pode render financeiramente para a empresa americana mais tarde. O Vasco segue ativo no mercado de transferências. Há duas jornadas da estreia no Campeonato Brasileiro, o clube analisa as possibilidades do mercado e, além do banco, tenta reforçar os setores necessários da equipa. Vários nomes estão sendo especulados diariamente no Cruz Maltino e recentemente um antigo nome voltou a ser vinculado ao clube. Este é Franco Fagundez, meia do Nacional, do Uruguai. Segundo o jornalista Fábio Torres, o Nacional está disposto a negociar com Fagundez para ganhar dinheiro. A comissão técnica quer ver um meio campista no Vasco, pois vê o Campeonato Brasileiro como uma grande vitrine e oportunidade. Dessa forma, o dirigente do jogador conversará com Paulo Brax nos próximos dias para saber se o negócio é viável e já é de conhecimento geral que o nome de Fagundez está agradando o departamento de futebol do Vasco. No entanto, a negociação só ocorreria na próxima janela, pois a janela mais atual foi fechada recentemente. O Vasco também não teria dinheiro para investir neste momento, com a queda contra o ABC prejudicando todo o orçamento do clube para o ano e obrigando-o a buscar contratações certeiras e baratas para reforçar o elenco no final da janela. O Vasco fará sua estreia no próximo sábado, contra o Atlético Mineiro, em jogo que marcará o retorno do clube à elite do futebol brasileiro. A partida será no Mineirão às 21h. Ei, torcedor, se inscreva no canal para receber os melhores vídeos sobre o Vasco todos os dias. Logo logo eu volto trazendo mais notícias em primeira mão.